e vai lá meus amigos altas tutorial trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal então meus amigos no vídeo de hoje vou ensinar vocês como remover a foto do seu WhatsApp o que deixar sem nenhuma foto ou seja precisar de vocês tirar uma foto no escuro ou mesmo em branco para colocar no WhatsApp não deixar nenhuma sua foto então vou ensinar vocês como fazer isso neste vídeo Ok então fique por aí e vamos nessa muito simples e rápido vou ensinar vocês como tirar a foto do seu perfil lá no WhatsApp Ok se você está utilizando um WhatsApp ou mesmo WhatsApp profissional ou WhatsApp próprio não se preocupe porque a dica serve a ambas desses WhatsApp Ok só vou pedir que se inscreva no canal caso não seja inscrito e deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha sobre essa dica e meus amigos sem dúvida aí vamos ouvir aqui é a como remover a foto é a foto do WhatsApp como eu disse não precisa de muita coisa e sem precisar de instalar nenhum aplicativo Ok é primeiramente a gente vai no WhatsApp eu estou utilizar um WhatsApp GB e como eu disse você pode estar a utilizar o próprio WhatsApp ou mesmo um WhatsApp modificado Ok o que é necessário é só a gente entrar no nosso WhatsApp Ok vou aqui aceitar minha senha então nessa área a gente vai nessas três pontinhas aqui ok aqui em ver mais a gente vem aqui e a gente vai em definições Ok chegando nessa vocês podem ver aí que é aqui está a minha foto né então no vídeo de hoje a gente vai eu vou aliás eu vou ensinar vocês como remover isso daqui Ok então meus amigos para remover essa foto aqui que está aqui onde estão a ver aqui não muito simples é que primeiramente a gente clica na foto Ok ou seja perdão perdão não vamos clicar na foto mas assim vamos em conta ok a gente vem aqui na primeira né que é conta então daqui a gente vai em privacidade e não segurança da privacidade chegando nessa área nós podemos encontrar essas todas as informações que estão aqui ok mas aqui nada nos importa além da gente ver onde vem a última vez online aqui é todo mundo sabe o que significa isso aqui é uma fotografia fotografia do perfil é onde a gente é nos interessa ok então nós clicamos aqui e aqui estão as três opções que vocês podem fazer aí com a sua foto do perfil Ok eu coloquei para todos Ok mas se você quer ou como aliás é o o fogo do vídeo é remover a foto perfil então a gente vai clicar aqui na última opção que é ninguém Ok então você marcando essa área daqui ainda não está disponível desculpa desculpa vou ligar a minha internet né para então aceitar essa configuração como eu disse né a gente marca aqui em ninguém Ok então feito isso colocado é ninguém a foto para si é aqui há de voltar Ok é como eu só dizer como meus amigos eu vou fazer aqui ninguém Ok já está aqui está em ninguém então meus amigos aqui a foto para vocês vai continuar Ok para vocês vão continuar vai vai continuar a foto mas para o seu amigo você pode perguntar um dos seus amigos aí ele vai dizer a mesma coisa que não consegue ver a sua foto o que então você vai remover ou ocultar a sua foto o que meus amigos então isso é muito muito top Ok então este foi conteúdo meus amigos se gostar não se esqueça nem de comentar é como eu gostar disso e deixar o seu leg para nos fortalecer com o canal é isso e até o próximo vídeo bom meus amigos chegamos ao final do vídeo este foi o conteúdo que eu preparei para vocês espero que você tenha gostado do vídeo Ok eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo